Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu quero fazer um vídeo da série Fica a Dica com Adriana Calado TV. Na verdade eu quero falar sobre ligação, porque se você tem intenção de morar aqui na Europa ou na Alemanha, especificamente, você vai querer ligar para o Brasil. E, mas aí você deve estar pensando assim, ué, mas Adriana, não existe o WhatsApp que a gente pode ligar até com vídeo? Sim, mas gente, olha, se não fosse esse aplicativo que eu vou falar para vocês, eu não ia conseguir falar com a minha mãe não. Sabe por quê? Porque, gente, vocês sabem que para as pessoas idosas, essa coisa de tecnologia, de WhatsApp é meio complicado, né? E várias vezes eu tento ligar para minha mãe pela WhatsApp, quero vê-la, né? Quero falar na câmera. E ela não sabe atender o telefone, não sabe, né? Não sabe. Então, poucas vezes eu consigo falar, muito poucas mesmo eu consigo falar com ela pelo WhatsApp. O que me quebra um galhão, por isso eu quero compartilhar com vocês, porque me quebra um galho enorme, é o aplicativo que eu uso, que se chama Mobile Voip. Eu vou escrever aí embaixo na descrição do vídeo, gente, vocês me perguntam, ah, onde é que está escrito? Mas eu vou escrever aqui embaixo do vídeo, né? Só vocês verem na descrição. É em inglês, né? Mobile Voip. Se você tem iPhone ou Android, ou pode também baixar isso no seu computador, né? O servidor se chama Nono, é N-O-N-O-H. Então, não estranhem se vocês receberem um e-mail depois que vocês baixarem o aplicativo, né? Primeiro vocês têm que baixar o aplicativo Mobile Voip. Depois, vai parecer que você tem que preencher um formulário, né? Claro, você tem que colocar seus dados e tal, o seu cartão de crédito, no e-mail que o servidor é Nono. Então, não ache estranho, não ache que é vírus, coisa assim, não. É porque é o servidor do Mobile Voip, tá? Então, aí você vai colocar lá, você vai colocar o seu cartão de crédito e tudo. E, gente, é muito barato. Eu ligo, pra vocês terem uma ideia, é assim. Você paga 10 euros, esses 10 euros, com esses 10 euros que você paga, você tem 3 meses que você pode ligar todo dia pra vários países, não só o Brasil, mas tem uma lista enorme de países. Por isso que eu nem vou falar, porque são muitos, gente. São muitos que você liga, você coloca esses 10 euros e você tem direito a 3 meses de ligar todos os dias. Esses 10 euros em 3 meses não serão descontados. Você pode ligar todos os dias pra telefone fixo. Por exemplo, então, sua mãe, sua avó, que não se dão bem com celular, que não se dão bem com tecnologia, telefone fixo é, né, é coisa fácil. Elas vão atender o telefone, como minha mãe atende, e vão falar com você normalmente. Sendo que você tá no seu celular, muitas vezes na rua, eu ligo muitas vezes na rua, muitas vezes eu ligo de casa mesmo, porque a minha internet em casa é bem melhor. Então, eu chego em casa e ligo de casa mesmo no meu celular. Mas muitas vezes eu tô na rua e ligo pra minha mãe da rua, e ela atende, porque telefone fixo ela atende, né? Então ela atende e fala comigo um tempão. Gente, pode demorar o tempo que vocês quiserem. Essa é a parte boa também, que são 3 meses, você pode ligar todo dia, pode demorar o tempo que você quiser. Aí, depois desses 3 meses, é que vai começar a descontar esses 10 euros, tá? Mas assim, é baratinho a ligação, você fica, nossa, é bem barato. Eu não sei quanto custa por minuto, mas é bem barato. Mas só depois desses 3 meses, tá? E aí sim, quando acabar o crédito, acabou, né? Aí, se você colocar o seu cartão de crédito automático, você nem vai sentir isso, porque vai automaticamente, depois, sei lá, de... Nisso tudo, gente, demora o quê? Uns 4 meses, né? Porque 3 meses não desconta. Aí, depois dos 3 meses, começa a descontar os 10 euros. Se você ligar realmente pra sua mãe todo dia, ou pra sua família, né? Todo dia, pro seu pai. E descontar muito vai ser rápido, né? Tipo, 4 meses. Em 4 meses, 5 meses, Aqueles 10 euros vão acabar. Se você tiver colocado no cartão de crédito, vai automaticamente vir de novo os 10 euros, o crédito virá de novo. E, gente, aí você nem sente. É uma coisa que você nem sente. Então, pra mim, é como se fosse de graça. Não é de graça, é bem barato, né? Não posso dizer que é de graça, porque tem esses 10 euros. Mas, assim, é uma... Pra mim, é uma mão na roda. Então, por isso, eu queria compartilhar essa dica com vocês. Vocês que moram aqui já e... Vocês têm smartphones, iPhone, Android, sei lá. Vocês têm algum telefone mais moderno que tem aplicativo. Então, baixa o aplicativo Mobile Voip. E aí, você vai receber o e-mail. Você vai lá preencher no seu e-mail. Vai preencher tudo direitinho. E vai usar no seu celular esse aplicativo, tá? É isso, gente. Olha, serve pra Japão, Estados Unidos, tem muitos... Inglaterra, tem muitos, muitos países mesmo. E não só da Europa. Tem outros continentes. Austrália. Muitos, muitos países, gente. É uma lista enorme. Não dá pra falar. São muitos países mesmo. Mas vocês vão... Quando vocês receberem um e-mail, vocês vão... É só vocês futucarem que vocês vão encontrar quais são os países, tá? E é isso. Uma mão na roda pra quem tá fora. Portugal também. É... Tem uns que eu sei de cabeça, né? Mas são muitos. Então, é uma mão na roda pra quem tá fora, tá? Aconselho. Super indico. Nunca tive problema. Pode ser que tenha gente que tenha tido problema. Eu nunca tive, tá? Tem um amigo... O meu amigo que me indicou também nunca teve problema, tá? Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Um beijo pra vocês. Se quiserem mais dicas. Fica a dica com a Adriana Calado TV. É outra série. Olhem aí na playlist, tá? Beijo e até o próximo vídeo. E agora eu vou ligar para a minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.